Música 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 O que é isso? Ai! Ai, o que é o brilhante? Ai, o que é isso? 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 hoje não é meu dia meu Deus do céu, meu pai vai me matar eu não acredito ai, me leva pro hospital ai, eu tô toda quebrada me leva pro hospital não é meu dia, viu? vai com cuidado meu filho, tá tudo doendo deixa pra lá ai, que isso meu filho, parece a D que abanhou na escola como é que a senhora tá? ai, eu tô toda quebrada espera aí, filho você já é maior de idade? não, não sou não, senhora ai, se você me levar pro hospital você vai ser preso, sabia? é, mas eu tenho alguma opção então vamos pra sua casa eu quero conversar com a sua mãe será que ela pode me ajudar? eu não tenho mãe meu pai trabalha o dia inteiro ai, então vai sobrar pra você mesmo cuidar de mim eu não acredito ou então me leva pro hospital mesmo eu acho que serei melhor tratada lá não, não, não vamos pra minha casa mesmo não, 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 não não, 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 não como é que a senhora tá se sentindo? eu já estou melhor ainda com algumas dores por favor me dá uma folha de papel eu vou me levar pra mim Amorita. Vai comprar esses remédios. Vai custar uns 250 reais. 250 reais? A senhora está louca? Onde é que eu comprei esse dinheiro, meu Deus? Meu pai não tem esse dinheiro. Não foi seu pai que me atropelou. Foi você. Me ajuda a levantar um pouquinho. Agora vai trabalhar.